Pensei em Lançarote, onde a gente é escassa, onde os livros só há pouco deixaram de ser raridade, onde as manifestações culturais importantes se contam ao ano pelos dedos. Pergunto como é possível viver lá sem sentir falta destas maravilhas, ou a Lisboa na proporção, e penso que está bem assim, que de todo modo nunca poderia ler tudo, ver tudo, que um dos meus pequenos vulcões levou mais tempo a fazer-se que o Arco do Triunfo, e que o Valdir e Nath não ficam a ver nada aos Campos Elíseos. Ah, e porquê? Porquê que você trabalha tanto? É porque o tempo aperta, o tempo aperta e quando o tempo aperta há um sentimento de urgência. Não é porque a pessoa vai salvar o mundo com aquilo que escreve, também não se sabe se vai salvar a si mesmo. Simplesmente tem que fazer aquilo que tem que fazer. Simplesmente tem que fazer. Simplesmente tem que fazer. O que é isso?